ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Pesquisa aponta que Manaus é a quinta capital com a gasolina mais cara do país. Briga entre irmãos termina com a casa da família incendiada na zona leste de Manaus. Seis mil focos de queimadas são registrados no Amazonas nos oito primeiros meses do ano. Alunos de uma universidade particular do centro de Manaus vivem momentos de pânico durante uma tentativa de assalto. Os criminosos ainda são agredidos pelos estudantes. Exposição com documentos históricos do Amazonas comemora os 120 anos do Arquivo Público do Estado. E casos de malária aumentam quase 50% este ano aqui no Amazonas. Combate à doença vai ser intensificado. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A gente começa a edição de hoje com um assunto que tem irritado muitos motoristas. O preço da gasolina. Uma pesquisa divulgada hoje pela Agência Nacional de Petróleo apontou Manaus como a quinta capital com a gasolina mais cara do país. Mais uma vez o assunto é aquele produto que dorme com preço de R$ 3,25 e acorda acima dos R$ 4,00. A gasolina. Este taxista sabe bem o que é isso. O custo dele para abastecer o carro chega a R$ 3,00 por mês. Vai chegar a um ponto que vai ficar inviável trafegar com o carro até para trabalhar. Porque no meu caso eu consumo uma média de R$ 120,00 por dia de combustível. E para rodar R$ 12,00 por dia. Bruno também amarga prejuízo. Ele diz que só com gasolina ele gasta R$ 600,00 por mês. Difícil para quem tem uma renda de pouco mais de um salário mínimo. Quem colocava R$ 20,00, R$ 15,00 e, por exemplo, eu que trabalho na minha moto, rodava o dia inteiro com R$ 10,00. Hoje você coloca R$ 20,00 para rodar o dia inteiro. É, o Bruno, o Sandro e tantos outros motoristas têm mesmo motivo para reclamar. O litro da gasolina em Manaus é o quinto mais caro do Brasil. É o que mostra uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo. Aqui, o preço médio dos combustíveis está cerca de 8% mais caro que em outras regiões do Brasil. Os dados mostram também que, além de Manaus, em outros municípios, como Tefé, a gasolina está custando quase R$ 5,00. O problema não é único do Amazonas. A região norte também foi considerada a área em que o motorista paga mais caro para abastecer o veículo. Não é que nós aqui em Manaus sejamos mais caros. É no estado do Amazonas devido à logística, devido à dificuldade. Por exemplo, no município de Benjamim, no município de Tabatinga, em Vira, em Lunepé. Esses são difíceis por causa da logística. Independente dos motivos, a oscilação nos preços dos combustíveis deixa muitos motoristas inseguros. A gasolina está subindo todos os dias, a gente tem um preço diferente. Então, tem dias que baixam, tem dias que sobem. Então, você nunca acerta o dia certo. Por isso, tem gente que se vira como pode para economizar. Tem um mercadinho. Aí, eu ganho em cima desse mercadinho, eu tenho que repor mercadoria, eu tenho que botar a gasolina. Isso porque a gente não sai no carro no final de semana. Ainda não se sabe se nos próximos dias ou semanas, os valores dos combustíveis vão ser reajustados. A Petrobras diz que os aumentos fazem parte da política de preço da estatal. Se você pesquisa valores de materiais escolares antes de fazer a matrícula do seu filho em uma escola particular, uma lei municipal obriga as escolas a disponibilizarem a lista 45 dias antes do início das matrículas. E alguns itens são proibidos pelo PROCON. Quando começa o ano letivo, a lista de material escolar é sempre um tormento para os pais. Primeiro, é preciso organizar o orçamento, porque normalmente são muitos os itens pedidos pelas instituições de ensino. Para tentar economizar, porque é bastante coisa, pesa mesmo. Você acha que vem muitos itens na lista? Vem muitos itens. Muitos mesmo. Não é fácil, né? Não, não é fácil. Não mesmo. Uma lei municipal obriga as escolas particulares a disponibilizarem a lista de materiais escolares pelo menos 45 dias antes do início do processo de matrículas. E essa lista deve estar no site da instituição e também na secretaria da escola para que os pais possam observar-se, organizar financeiramente, pesquisar e, é claro, escolher o que cabe no orçamento. E por falar em orçamento, a crise tem feito muitos alunos migrarem de escolas particulares para públicas. Para não perderem mais mercado, as instituições vêm tentando reduzir o percentual de reajuste das mensalidades. Não adianta a escola dar um reajuste acima do que o mercado que ela atende pode pagar, porque ela vai ter uma evasão muito grande. Então, há uma linha tênue aí. Então, tem que haver um consenso, um bom senso da instituição de ensino para que ela faça uma planilha adequada aos seus custos. Com a lista de material escolar em mãos, a Marisol se prepara com bastante antecedência para o ano letivo. Tem um filho na escola e o outro começa a estudar no ano que vem, o que aperta ainda mais o orçamento. Por isso, ela já fez uma verdadeira peregrinação. Percorreu várias escolas para pesquisar valores de matrícula, mensalidade e lista de materiais. E encontrou muitos itens que, por lei, não podem ser exigidos dos pais. Como copo descartável, aqueles pratos de papelão, papel higiênico, prato descartável mesmo. Eu disse, então, realmente foram coisas que a gente acabou verificando que não tinha cabimento ser pedido aquilo ali pela escola. Na lista de materiais escolares, os órgãos de defesa do consumidor não permitem que sejam exigidos itens como álcool, algodão, balões, pincéis para lousa, cartolina, escola, copos descartáveis, pendrives, cartões de mídia, entre outros. O Jânio, que é esposo da Marisol, teve que fazer sacrifícios para manter os dois filhos na escola particular. Uma das alternativas foi optar por uma escola bem em frente à casa deles, já avisando a economia com o transporte. A família também teve que cortar algumas despesas para garantir o ensino das crianças. Almoço fora, shopping, um lazer ali das crianças, a gente faz o lazer em casa mesmo. E é dessa forma que a gente tenta cortar algumas coisas só para manter ali a escola delas. Na tarde de hoje, o secretário da Casa Civil, Arthur Bisneto, visitou a sede da TV em Tempo. Arthur Bisneto chegou por volta das quatro horas da tarde. Em seguida, se reuniu com os diretores do grupo Ramã Neves de Comunicação. Essa foi a primeira visita de Arthur Bisneto, a sede da TV em Tempo, desde que ele assumiu a Casa Civil do município. Eu vim numa visita de cortesia, dizer do meu respeito, do meu carinho que eu tenho por todos da família, por todos os funcionários daqui da casa, mas acima de tudo pela população do Estado e da nossa cidade em especial. A presença dele aqui na nossa emissora é extremamente agradável a todos nós. E hoje é um dia importante e de muita alegria para todos nós da família recebendo o Bisneto aqui. Bisneto aproveitou também para falar dos desafios à frente da Casa Civil. Explicar e falar das inaugurações importantes que nós pretendemos realizar, pretendemos desbloquear para realizar, para entregar para a população de Manaus, nas melhorias dos transportes coletivos que nós queremos. Então nós temos diversos assuntos. Em instantes, briga entre irmãos termina com a Casa da Família incendiada na Zona Leste de Manaus. E seis mil focos de queimadas são registrados no Amazonas só em agosto. Detalhe já já. E seis mil focos de queimadas são registrados no Amazonas só em agosto.